Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Sejam todos bem-vindos à nossa comunidade, e o nosso canal é um canal aí diferenciado, como assim Leandro? É diferenciado, por quê? Porque nós mostramos, além de miniaturas, também carros, é, tem, visite a nossa playlist que vocês vão gostar, Caio de Paraquedas aí, tá conhecendo o nosso canal, vai na playlist, tem lá encontros e eventos interlagos, muito legal, Temos encontros, é, enfim, de carros antigos, é, projetos de carros, temos aí no canal dos nossos carros, temos até voos de drone, olha só que legal, tem bastante coisa bacana E miniatura nem se fala, né? Desde ferrorama até o que você imaginar, tem aí, tem helicóptero, tem tudo aí Pô Leandro, tem, mas eu nunca vi, é, então, vai lá no comecinho do canal, no comecinho dos vídeos, vai procurando que você vai ver O primeiro ali é o ferrorama, um ferrorama antigo que eu tenho, que tá há muito tempo parado, uma história muito bacana eu contando Tem de helicóptero também, no helicóptero nosso, que é difícil de voar, mas voou Então tem muita coisa legal aí, ó, dos primórdios lá atrás, né? Até que a gente já tá até mais novinho, já tá até velho já Já estamos aí, vai pra seis anos, galera, seis anos de atividade aí profissional no canal Pô, mas o canal é de 2012, é, de 2012 começamos Começamos não, né? Eu criei o canal, mais atividade profissional mesmo e vai fazer seis anos, se eu não me engano, novembro agora Ou em outubro já tá fazendo, que eu não guardei, é, eu não guardei o dia que eu comecei a gravar os vídeos, né? Mas, se eu não me engano, ou é o final de outubro agora ou novembro Vai fazer aí seis anos de atividade, hein, rapaziada? Como passa o tempo, né? Seis anos mais velhos, desde que começamos, é, o tempo vai passando Bom, chega de falar, vamos para o que vocês querem, que é as miniaturas E hoje, quem tá participando do nosso quadro Coleções é o Eric É, tava com saudade já do Eric, dá saudade do Eric, do Cássio, do Carlos Maurício A galera que quando dá uma pausa, assim, nos vídeos e não traz mais nada, a gente sente falta, viu? Sente falta Até o Alex, que a cada, uma vez por ano, aí, né, traz aí as coleções dele de caminhão, tudo de ônibus A gente sente falta, sente saudade de vocês E hoje é o nosso grande amigo, Eric, né, vira uma amizade, vira um negócio legal aí Por isso que é bacana esse quadro de coleções, quer participar é muito fácil, galera Deite o celular, voz audível, lugar iluminado e só mandar nas nossas redes sociais Tem aí abaixo na descrição do vídeo, ou no Instagram, ou no Facebook Tem a nossa página também, onde você pode enviar suas fotos de miniatura, né, conversar com os amigos É que ali tá meio parado, a galera ali não tá postando nada Quem posta só é eu, pô, pode postar, posta foto, né, paisagem Dá pra fazer uns negócios bem bacanas lá na nossa página E a gente ficar curtindo as miniaturas Posta lá que é bem bacana É isso aí, galera, vamos ficar com o vídeo do Eric Abração, fique com o vídeo Fui! Olá, amigos do canal Minis.car Aqui quem fala é Eric, da cidade de Amparo Que fica no Circuito das Águas Paulista Dando sequência a minhas novas aquisições Chegaram essas quatro maravilhas Dois Opalas, uma S10 e uma Kombi da Sedex Como eu já falei em outros vídeos Eu alterei um pouco o meu foco na minha coleção Dando prioridade aos carros nacionais Entre eles os carros da linha Chevrolet Opalas e similares A linha da Kombi, Fusca Alguns Ford's E essas últimas quatro aqui Foram as mais recentes Que chegaram à minha coleção Valorizando ainda mais A minha coleção Quero agradecer a todos Os integrantes do grupo Mandar um abraço A todos que tem participado Frequentemente do quadro coleções Porque vale a pena esse intercâmbio E agradecer ao Leandro Pelo espaço que ele tem dado A nós colecionadores E continuando nossa conversa Aqui no canal Minis.car Vou apresentar uma brincadeira Que o Leandro já fez algumas vezes Em outros vídeos Mostrando a diferença das escalas Hoje eu tenho aqui escala 1 para 18 1 para 28 1 para 32 1 para 43 E 1 Uma escala pequenininha Os Hot Wheels Na escala de 1 por 64 Vamos começar com um dos ícones Do automobilismo Que é o Herb Aquele carrinho que todo mundo gosta Que é o Fusca Aqui eu tenho duas versões dele Na escala 1 por 32 E na escala 1 por 43 Se vocês repararem Eles não são o mesmo Herb do filme São customizados Pois tem rodas mais largas Mas são belas peças E dá para reparar Na diferença da escala Vamos mostrar também Agora em três escalas diferentes A Kombi Que eu tenho na versão 1 por 64 1 por 43 E 1 por 32 Elas são um pouquinho A coisa diferente Essa Kombi do meio A laranjinha É uma Kombi que só foi Comercializada no México Na produção da Volkswagen do México Ela não veio para o Brasil Mas são lindas essas peças Outro ícone que é fantástico É o Carmanguia Que aqui eu tenho na versão 1 por 43 Que é esse branquinho E na versão 1 por 28 Na escala um pouco maior Também customizado Pois as rodas não são originais Esse é um carrinho fantástico Em minha coleção Eu tenho três Carmanguias As três gerações E sendo um deles conversível A única miniatura Que eu tenho em escala maior É esse Citroën 2CV Ou seja, dois cavalos Que eu tenho ele na versão 1 por 43 E na versão 1 por 18 Quanto maior a escala São maiores os detalhes Aqui ele abre o capô Abre as portas Levanta esse teto Também que é removível Já na versão 1 por 43 Ele não tem nenhuma dessas possibilidades Mas são peças lindas Esse Citroën Foi um presente Que dei ao meu pai Há uns 15 anos atrás 16 anos a mais Mas agora está aqui Em minha coleção Portanto Quero agradecer ao Leandro O espaço que ele dá A nós colecionadores E mandar um abraço Para o João Pedro Para o Carlos Maurício Para o Cássio E todos que tem participado Do quadro coleções Pois é uma forma bem bacana De integração Um grande abraço E até o próximo vídeo